Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Dragodder 7. No último episódio estávamos na reunião com Deus, só que ele veio com uns papo estranho. Falou pra gente se livrar das armas. Só que agora tudo caiu em trevas e o coitado do Melvin estava sendo perseguido. Então vamos ver como é que o Rei está e ver como é que eu alterar essa bagunça toda. Então vamos lá! Por favor, rápido, para o Rei Burns! Eu não posso acreditar, eu vi todo mundo cair do céu, da pedra do céu. Como você pode estar bem depois de cair de tal grande altura? Então quer dizer que a nossa pedra voadora já era. Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não está Zayola? Eu sugiro que você vá imediatamente e checa a vila Como a vossa majestade eu mandarei uma mensageira assim que ele se recuperar A CIDADE NO BRASIL 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 Ô Zeruelas, tô feliz que você está em casa seguro De repente houve um terremoto e tudo ficou escuro Quando eu vi de novo, os monstros estavam em todo lugar Mais importante, é uma emergência Esse é o pai Rápido, para a vila Papai Cadê meu pai? Estou certo que você voltará aqui vivo, apenas sei Ô Zeruelas, você já escutou sobre seu pai? Provavelmente melhor, seu pai está bem, tudo bem Ele está um pouco tarde para voltar Desce essa bosta escada Estou aliviado que o navio e a tempuração estão bem Mas como podemos sobreviver sem o Borgano? Será que Deus nos abandonou? Como eles conseguiram voltar e tal Tempestade feroz Deve ter sido graças ao Borgano Droga, que marinheiro Todo um navio, se somente tivéssemos o Borgano Não, estou certo que ele está lá em algum lugar Ele não morreria facilmente Quando nós acharmos Tenho certeza que ele dará Uma boa bronca por deixá-lo Estou ocupado agora, então não me perturba Eu tenho que mexer antes que o Borgano volte Você não importa Você não importa se é um monstro Espreitando nas trevas Você não precisa se preocupar com o Johan Eu escutei que eles deixaram ele em algum lugar Antes da tempestade Então quer dizer Que o nosso pai Ele está em algum lugar em alto mar E ninguém vai atrás Então é muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Eroela, não tenho palavras para expressar meus sentimentos sobre o que aconteceu com o Borcano. Ele era um verdadeiro marieiro. Você deveria estar orgulhoso de ser filho dele. Mais uma coisa, não esqueça como seu pai viveu. Isso é tudo que eu posso dizer a você. Poderia ser o céu sombrio, que eu acho que é. Eroela, a ilha foi selada como aqueles lugares que nós vimos antes? Pensei que sim, mas eu não sei como isso poderia acontecer. Se é certo que você matou o Lorde Demônio e reviveu Deus, certo? Se você está dizendo a verdade, então como a ilha foi selada? Há algum grande mal na terra, além do Lorde Demônio? Nós temos que achar resposta para isso e eu vou com você. Só estou preocupada com meus pais, mas eu não posso deixar viver nas trevas. Então a Maribel volta para o grupo. Vamos lá, Zahala. Bem, você já explorou toda a ilha? Bom, pense, pode ser que nós deveríamos ir para a ruína. É, eu estava pensando em ir para lá. Depois de tudo, isso é onde toda a coisa já começou. Pode ser que haverá alguma coisa que nos ajude a chegar ao fundo disso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Isso soa como o seu é chamando o nome do Zeruela? Eu não sabia que pedra podia falar É você Zeruela? Oh Zeruela, que maravilha! Eu estava preocupado que minha voz não seria transmitida através da estátua Sou eu, Melvin. Eu tenho uma coisa para lhe dizer Melvin, estou feliz que você esteja bem Sou como você está indo bem, Melvin. Eu estou indo bem também O que está acontecendo, Melvin? Estou falando com você através do meu poder mental O pandemônio saiu depois que você deixou o palácio de cristal Deus Baniu todos os continentes do mapa Chamando eles de dezenas do mal Eu receio que o Stard estava entre um desses números Questionando suas ações, eu fui dispensado como traidor de rebelião Por agora eu estou escondendo na distante terra de Costal Então o que nós vamos fazer? Eu estava suspeito do comportamento de Deus, então eu olhei nele Nos meus achados eu aprendi de seres de imenso poder chamados espíritos Os espíritos estão guardando os quatro elementos Terra, água, fogo e vento Então nós deveríamos achar os espíritos? Pode ser que eles podem dar alguma luz nos verdadeiros motivos de Deus Eu suspeito que os espíritos podem estar localizados nas terras Já mandados para longe por Deus Eu irei olhar mais a fundo para ver se eu posso revelar mais alguma informação Eu estarei em contato com você de novo, se eu achar alguma coisa Alguém está vindo, eu devo ir agora, adeus A voz de Melvin some para longe E tem como... Como poderia essa ilha ser maligna? Não é possível, Zezer? Estou preocupado com o Melvin também, mas... Não há nada que podemos fazer agora Tudo bem, vamos achar essas coisas de espírito É, mas... Para onde a gente começa? Primeiro a nossa vila, depois vamos para... Primeiro a nossa vila, depois vamos para... Tudo bem, então vamos dar um pulo no castelo Se nada ter certo, a gente tenta... Alguma coisa nas ruínas Que chora... Ao mesmo tempo... Que chora, eita a rosa... Que chora Amida... Vamos fazer um pulo no castelo Cuidado assim... Que chora Amida... Que chora HP... Que no chora aprile... Cuidado, cura a dor... Que chora Amida... Eu acho que o nosso tio idiota ia irritar o deus. Eu acho que o nosso tio idiota ia irritar o deus. Esse é o fenômeno mais intrigante. É como se alguma coisa já tivesse completamente coberto a ilha. Eu precisaria consultar a minha biblioteca. Pensei que você poderia ter alguma resposta. É uma porra. E para não ficar perdendo muito tempo andando à toa, vou encerrar por aqui esse episódio. Descobrimos que nosso pai sumiu no mar. E que a gente depende para achar os quatro espíritos elementais. Para tentar descobrir as intenções de deus. E tentar achar o coitado do Melvin, né? Mas isso aí a gente vai ver no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. Até a próxima. E fui!